Boa tarde a todas e a todos, cumprimento-vos. E a minha primeira palavra nesta última intervenção, e como não podia deixar de ser, é de agradecimento. Agradecimento aos nossos parceiros neste nosso grande projeto, as empresas que se envolveram e acreditaram em nós, tornando possível esta organização, e também nos nossos parceiros universitários, que vieram de três continentes, que em cada edição nos ajudam a construir alicerces cada vez mais duradouros. Agradecimento também ao nosso patrocinador principal, a Vodafone, aos nossos patrocinadores Santander Tota, Banco Bic, Lexus e Hotel Palácio. Um agradecimento aos nossos parceiros institucionais, Ministério dos Negócios Estrangeiros e Banco Mundial, e muito especialmente por termos obtido o alto patrocínio da Presidência da República Portuguesa. Agradecimento aos nossos extraordinários oradores, vindos de países tão diferentes, com ideias tão diferentes, e que souberam tão bem provocar-nos, desafiar-nos e inspirar-nos. Fieis, ao fim e ao cabo, àquele que é o espírito destas conferências do Estoril. Agradecimento também a todos aqueles que foram participando e assistindo ao longo destes dias, e também ajudando a que aqui vivêssemos com outras cores e com outros sentimentos. E, finalmente, permitam-me um agradecimento muito especial ao Vice-Presidente da Câmara Municipal de Cascais, Miguel Pintoluz, e a esta equipa de mulheres e homens, que na sua esmagadora maioria são jovens, muito competentes, talentosos, criativos, e com uma grande capacidade de trabalho, e que, uma vez mais, se excederam honrando, como ninguém, a nossa tradição de bem-receber. Muito obrigado. Estas conferências do Estoril foram pensadas por homens e mulheres com menos de 35 anos e continuam a ser executadas e desenvolvidas por homens e mulheres com menos de 35 anos. Todos provaram, uma vez mais, que somos capazes de organizar e projetar um evento desta dimensão como poucas cidades e poucos países do mundo. E, por isso, devolvo-vos a vós as muitas palavras de gratidão e de parabéns que ouvi nestes últimos dias. São vossas, de facto, tal como são vossos estes últimos aplausos também. Em Cascais gostamos de funcionar a equipa. E, em Cascais, temos equipa. Por isso, caras amigas, se me permitem dizê-lo assim, e caros amigos, este ano foi ainda mais evidente do que nunca que as conferências do Estoril já não pertencem à Câmara Municipal de Cascais e, muito menos, a quem está presidente. É este ano ainda mais evidente que as conferências são vividas pelos cidadãos, que as conferências pertencem ao país e, mais do que nunca, destinam-se ao próprio mundo. E, por isso, faz sentido que não acabem aqui, nem acabem agora, nem hoje. E, à semelhança do que aconteceu há dois anos, queremos também que tenham consequências para além desta mesma sala. E vão ter, certamente, consequências. É por isso que, já na próxima segunda-feira, recomeçaremos os trabalhos. Vamos reforçar a nossa presença nos fóruns internacionais e reforçar e estabelecer as nossas parcerias académicas. Vamos trabalhar nas ideias e nos conteúdos. Vamos preparar o debate e alargá-lo cada vez mais a mais países. E aqui estaremos, novamente, em 2015, para a quarta edição das conferências do Estoril. Há dois anos, no princípio de um profundo momento de mudança para o nosso país, encerrámos estas conferências com um vídeo, que muitos de vós, provavelmente, ainda se recordam. Quisemos fazer uma mensagem de Portugal para o mundo, mas acabámos, acima de tudo, por fazer uma mensagem de cascais para os portugueses. Este ano, o encerramento será inevitavelmente diferente, bastante mais modesto na forma e menos ambicioso na função. Queremos apenas partilhar com os nossos convidados a mais portuguesa de todas as histórias. A história de um jovem príncipe português, que reuniu a maior armada que o reino conheceu e o maior exército que o reino tinha visto. Todos partiram em nome de Deus, mas Deus não esteve connosco. Numa tarde de agosto, no calor de uma batalha à beira de um lugarejo do norte de África, caíram os melhores do reino e desapareceu o príncipe menino. Sem a glória prestada aos vencedores, nem a honra devida aos derrotados, simplesmente desapareceu. A liberdade desapareceu com ele, a tragédia sobrou para quem ficou. Durante séculos, a história fez-se mito, o mito fez-se lenda e a lenda fez-se poema. Em verso, cantava-se o fado de um povo condenado a esperar por um homem providencial saído de um dia de nevoeiro. Foi o poeta. Foi ele que jurou que seria nesse dia que está para vir, nesse dia que estará sempre para vir, que o rei menino voltaria para cumprir o império. E assim ficou o país. Nem rei, nem império, nem liberdade. Só desassossegada espera. Só no voeiro. Só ficou o poema. Bom, talvez tenha ficado um pouco mais do que isso. Porque há uma coisa que ficou até aos dias de hoje. O sebastianismo. O sebastianismo é hoje uma belíssima metáfora para a nossa Europa. Os melhores do reino, perdidos numa tarde de agosto, uma espera pelo rei menino que está prometido, aquele que chegará numa tarde no voeiro, aquele que faz o que nós não fazemos, aquele que resolve o que nós não resolvemos, aquele que cumpre o que nós não conseguimos cumprir. Os cidadãos esperam que sejam os governos que resolvam. Já os governos esperam que seja a Europa que resolva. E a Europa espera que sejam os mercados. E os mercados, bom, os mercados esperam que seja uma qualquer entidade divina a vir resolver. Mas Deus não está com os mercados. Não pode estar com os mercados. Senhoras e senhores, caras e caros amigos, sim, nós somos um país de poetas. Talvez por isso valorizemos tanto as palavras, o seu significado e o seu poder. As palavras têm o extraordinário poder de comandar os homens. E talvez por isso seja o momento na história de as mudar. Na abertura, disse-vos que precisávamos de olhar o mundo através de novos mapas. Hoje acrescento que é preciso descrever o mundo através de novas palavras. Reescrever os dicionários. Não só o nosso dicionário da língua de Camões, mas todos os dicionários. Os de Cervantes, ao de Shakespeare, até aos do Ibe Mucana, o poeta muçulmano que bem conhecemos em Cascais. Comecemos, pois, por analisar, por exemplo, a letra C. O C de crescimento. Maldito crescimento que tantos dissabores têm causado. Vivemos sófrogos de crescimento. De todo o tipo de crescimento. Enquanto aqui falávamos, quantos powerpoints foram produzidos. Quantos papers foram publicados. Quantas ideias geniais foram editadas. Milhares? Bilhões? Trilhões? E quantas dessas ideias também não foram todas elas desperdiçadas. Quantas passaram sem que fôssemos capazes de dar por elas. E saltámos de inovação em inovação, de patente em patente, de conhecimento em conhecimento, de moda em moda, esquecendo do que está para trás, incapazes de assimilar o que estará para a frente. É este o drama da sociedade de informação. O excesso de informação que mata a própria informação. É a ingestão de tanta informação. Tudo é estranhamente efêmero. Temos, de facto, que desacelerar o mundo. Dar sossego a esta gula e matar o crescimento antes que o crescimento nos mata nós. Vamos agora ao I de indivíduo. O desafio é substituir a palavra indivíduo pela palavra comunidade. Porque se é verdade que cada vida é única e repetível, também é verdade que só existimos e só nos realizamos com o outro, com a comunidade que nos rodeia. Comunidade territorial, linguística ou cultural, pouco importa, pode-se inteira mesmo a nossa comunidade familiar. O que importa é que mesmo nos gestos mais egoístas, mesmo nas palavras que ficam por dizer, haverá sempre uma consequência para aquele que temos ao nosso lado. Essa é a consciência de uma sociedade da ecologia humana. Uma sociedade onde cada um conta por si, mas onde cada um sabe que o valor do nós é superior ao do eu. O L de liderança. Carlos Magno tentou unificar a Europa e falhou. O Papa tentou unificar a Europa e falhou. Napoleão tentou unificar a Europa e falhou também. Outros, de má memória, tentaram unificar a Europa e felizmente falharam. Porém, a verdade é que continuamos à espera do líder que o faça por nós. Continuamos à espera do dia de novoeiro que trará no regaço aquele que faça, que decida, que resolva, que resolva por nós. Suspiramos por um líder, por um chefe. Perdoem-me ser portador das más notícias. Os mercados não vão resolver o problema da Europa. A Europa não vai resolver o problema do país. Os governos não vão resolver também. Por mais promessas que traga o nevoeiro, o nevoeiro não trará ninguém. Estamos entregues a nós próprios. Temos que ser nós a fazer, nós a decidir, nós a resolver, cada um à sua escala, a partir do local. Eliminemos a palavra liderança porque não vai haver líder. A boa notícia é que cada um de nós se tem que afirmar como líder de si próprio e ter a capacidade de influenciar a comunidade à sua volta. Falemos também do P, o P de preço. Tudo tem um preço? Recuso-me a aceitar. Tudo tem de passar a ter um valor. E o valor vai para além do preço. E é preciso substituir o preço pelo valor. Porque o valor é mais do que o preço. É financeiro, é social, é político e é também ideológico. Quando tirarmos o valor às coisas, deixamos de saber onde encontrar a felicidade. E quando perdermos o norte à felicidade, decaímos na nossa própria natureza. Porque o homem é mais do que a análise do custo-benefício. Porque a vida não é um balancete. Porque a humanidade é mais do que o equilíbrio entre a receita e a despesa. Deixemos, pois, de falar de preço. Por último, permitam-me falar-vos do T, o T de tolerância. Talvez a ideia mais polémica que aqui vos quero deixar, isso mesmo, a letra T da tolerância. Por que é que devemos, no meu entender, eliminar a palavra tolerância? Tolerância é tolerar as diferenças. E se fosse só isso, não seria mau. Porventura, seria muito bom. Mas tolerar mais não é na maior parte das vezes do que olhar o mundo de cima para baixo. Com a perspectiva paternalista e a condescendência de quem está certo, mas que não se importa que os outros possam estar errados. O tolerante, em muitas circunstâncias, é aquele que espera o agradecimento e o reconhecimento da sua grandeza. Se a liderança infantiliza o homem, a tolerância escraviza o tolerante às suas próprias ideias e preconceitos. A tolerância é a mais pública das virtudes e o mais perverso dos vícios. Eliminemos, por isso, a expressão de tolerância neste contexto. Em vez de tolerarmos os outros, passemos antes a fazer um esforço para compreender os outros. A tolerância só domestica o ódio. E nós queremos, é mesmo, eliminar o ódio. Hoje ficamos apenas por estas letras e por estas poucas palavras de um novo dicionário. Convido-vos até a terem na perspectiva da própria democracia a capacidade de reinventarmos a própria democracia, a próprio poder do povo. E por isso, aqui em Cascais, acreditamos que é absolutamente urgente e necessário termos a capacidade de renovar a democracia. Por isso, apostamos e apostamos muito na chamada democracia participativa. Na forma como os cidadãos têm que estar, de forma permanente, envolvidos na decisão da coisa comum, da res pública, da sua comunidade. E por isso, convido-vos, a quem tiver interesse, em estar connosco neste ano que Cascais preside a Organização Mundial da Democracia Participativa, para recebermos aqui mais de 300 cidades e regiões de todo o mundo, que iremos ter aqui na segunda quinzena do próximo mês de julho. Convido-vos, pois, com tudo isto, a falar uma nova língua. Uma língua em que cada um é dono do seu próprio destino. Em que as palavras não têm dono ao verso feito. E que cada um é soberano das suas próprias palavras. Em que os discursos não têm citações de gente que já morreu. Em que tudo é futuro de um presente passado. Que nada que tenha de ser feito, fique por fazer. Que nenhumas palavras fiquem por dizer. Precisamos, de facto, de alguém que nos traga mais poesia. Precisamos de novos poetas. Precisamos de alguém que tenha a capacidade de definir novas visões e novas estratégias. E, por isso mesmo, desejo que tenham saído daqui inspirados e que regressem bem a vossas casas, mas que sintam que serão sempre bem-vindos ao Estoril e a Cascais. As conferências não são um só local, por sinal, bonito. Um local bonito e inspirador. De facto, as conferências são de todos nós e daquilo que conseguimos fazer com aquilo que daqui levamos a partir de hoje. Porque o debate começa, de facto, agora. Muito obrigado. Obrigado.